Olá, sejam bem-vindos ao podcast Voz Afro. Aqui nós falamos sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro, as vivências de sucesso e também as dificuldades enfrentadas pela comunidade negra. No dia 16 de maio, nós subimos nosso primeiro episódio do podcast Voz Afro no Spotify e éramos então só por áudio e gravamos muitos episódios e no episódio 41 nós resolvemos vir para o vídeo também com transmissão em nosso canal no YouTube, até então junto com o canal do Banco Afro e em seguida a gente resolveu fazer com que o podcast fosse algo independente. E hoje estamos estreando aqui, dois anos depois, no canal Empreender e para a nossa estreia a gente convidou a pessoa que mais participou com a gente do nosso podcast. O primeiro foi no dia 30 de maio, que a gente subiu também no Spotify só por áudio e logo em seguida também veio também por vídeo também. E a Ludmilla hoje já gravou com a gente cinco... Acho que cinco episódios, né? Cinco episódios, hoje é o sexto episódio. Então nada mais justo do que trazer aqui na estreia. Obrigada. Quem já gravou tanto com a gente já conhece bem a gente também, né? Me sinto muito honrada, né? Passou rapidinho esse ano, né? Que bom que a gente está comemorando um chave de ouro. Exatamente. Que é a estreia na TV. Exatamente. Parabéns. É mais um passo que a gente está dando, né? Mais um passo aqui no canal Empreender. E para quem não conhece ainda, quem nunca viu a gente o Voz Afro, nunca escutou o podcast Voz Afro. Verdade. Quem é a Ludmilla? Uau, bom. Eu sou contadora, sou empreendedora social, sou empresária e criadora da Empoderamento Contábil, que é o primeiro negócio de impacto social do país, com foco em contabilidade e finanças para micro negócios periféricos liderados por mulheres. Nossa, a Empoderamento Contábil, eu disse esse nossa, sabe? Eu fiz esse respiro de alívio porque a Empoderamento Contábil esse ano completa seis anos. Uau. E aconteceu tanta coisa, sabe, nesse tempo, inclusive essa parceria de sucesso que a gente firmou ano passado. E nesses seis anos, mais de cinco mil pessoas já foram impactadas com as nossas ações, consultorias, eventos. E esses eventos se resumem palestras, workshops, oficinas, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas periferias do país. Mais de 50 eventos realizados, mais de 50 clientes atendidos diretamente. Então, acho que esse é um pequeno resumo de quem é a Ludmila profissional, de quem é a Ludmila empresária. Mas eu sou uma mulher negra, sou cria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Sou uma mulher de uma família com muitas mulheres fortes. Então, com certeza, quando eu falo sobre mim como uma mulher negra periférica, eu preciso lembrar das mulheres negras periféricas que fizeram parte da minha vida e fazem ainda. E mulheres empreendedoras por natureza. Então, acho que eu sempre fui empreendedora, só não sabia que era. E a Empoderamento Contábil me deu a oportunidade de mostrar isso ao mundo, né? Como a gente está fazendo hoje. E como foi a trajetória, desde o início ali até chegar no empoderamento? Bom, eu me formei em contabilidade ainda bem novinha ali, com 20 anos. Comecei a estagiar, trabalhar na área contábil muito cedo, né? Minhas primeiras experiências profissionais, se não fizeram todas, né? Vamos resumir assim. Foram mais de 10 anos atuando em grandes empresas e multinacionais. Mas, na época, eu tinha um desejo, assim, transbordava no meu coração, na verdade, o desejo de retribuir para pessoas como eu, para mulheres como eu, mulheres negras, mulheres, mulheres da periferia, que percebem, vivenciam todo dia a rotina de ir empreender, trabalhar na periferia e também, como eu, atravessar a cidade, saindo das áreas periféricas, né? Dos subúrbios, das favelas cariocas, para as áreas nobres do Rio, para trabalhar, estudar, enfim. Então, mesmo trabalhando no ambiente corporativo, eu desejava muito compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para essas mulheres. E o que mais me chamava atenção é que, quando eu fazia esse trajeto, né? Seja para o trabalho ou para a faculdade, eu esbarrava, assim, né? Encontrava com mulheres da família que já trabalhavam, empreendiam como principal fonte de renda ou mulheres que eu não conhecia, mas que eram conhecidas ali nos nossos bairros, né? Nos bairros onde a gente morava exatamente pelo seu empreendedorismo. Então, em 2017, eu coloquei em prática empoderamento contábil, comecei a colocar em prática porque eu acho que é um desenvolvimento diário e, desde então, eu não tenho parado. Acho que eu te respondi. Respondeu. Você fala que o empreendedoramento, ela veio para mudar a vida de mulheres, né? Sim. Négras periféricas com negócios. Mas ela é restrita a mulheres ou você também atende homens também? Então, a gente não coloca, assim, nos nossos eventos, né? Nas oficinas, nos workshops, nas palestras, nas rodas de conversa que são promovidas presencialmente, desde antes da pandemia e com a pandemia a gente precisou adaptar para o online. Então, hoje, né? Pós o isolamento social, a gente se divide tanto em eventos online quanto em eventos presenciais. A gente não coloca uma plaquinha na porta dizendo proibida a entrada de homens. Pelo contrário. A Empoderamento Contábil tem muitos seguidores, a Empoderamento Contábil tem alguns clientes que são homens, mas o nosso público-alvo, o nosso foco é feminino. Desculpa. Tanto que nas nossas redes sociais, nos sites, a nossa escrita é feminina. Então, essa também é uma questão que sempre me incomodou muito, né? Na área de finanças, contabilidade, gestão estratégica. Esse olhar, esse tato, esse trato ser sempre muito voltado para o público masculino, porque historicamente era o público que se interessava mais por dinheiro, por investimentos, né? Então, a gente se preocupa, assim, em escrever não só no feminino, mas também a nossa abordagem ser humanizada, ser acolhedora, porque a gente sabe como é a realidade da mulher brasileira e, principalmente, a realidade da mulher negra na periferia. E você fala que é uma startup que iniciou com impacto social. Sim, é um negócio de impacto social, ou também pode ser chamado de startup social. Startup é toda empresa com foco em inovação, toda empresa inovadora que se preocupa em resolver, desenvolver, na verdade, uma solução para resolver um problema ou alguns problemas de cunho social. Como eu me preocupo, a gente na empoderamento contábil se preocupa muito em falar numa linguagem, usar uma linguagem que a maior parte das pessoas entenda, principalmente o público negro de periferia, a gente evita usar termos em inglês. Mas, sim, a empoderamento contábil é um negócio de impacto social, uma startup social. E qual o impacto que você deseja causar, assim, literalmente nas pessoas, nas suas clientes? Olha, são muitos, porque, principalmente no período de pandemia, só para exemplificar para vocês, a gente atendeu algumas mulheres que entravam em contato dizendo que continuaram trabalhando durante a pandemia, que precisavam levar seus filhos para o trabalho junto com elas, ou mulheres que o seu estabelecimento comercial precisou baixar as portas e elas precisaram começar ou voltar a desenvolver sua atividade empreendedora de casa. Mulheres que eram, que deveriam ter sido contratadas como empregadas domésticas, mas, na verdade, atuavam como diaristas. Então, seja como diarista, seja como empreendedora, solo ou como empresária, eram mulheres que desconheciam a legislação, trabalhista, tributária. Então, além do impacto de conscientização de que finanças, mulheres, seja pessoais ou empresariais, são para essas mulheres também, elas precisam se conscientizar e se capacitar sobre o assunto, a gente também compartilha conhecimento sobre legislação tributária, legislação comercial para abertura, formalização, legalização de empresas. Então, a partir do momento que essas mulheres são impactadas com esse conhecimento, eu acredito que a vida delas é transformada. Se uma mulher se empodera entendendo a sua própria realidade financeira, ela provavelmente vai impactar as mulheres que estão à volta dela, ela vai transbordar para o seu empreendimento, para o seu micro negócio, micro empresa. Ela vai desenvolver melhor o seu bairro, porque a gente sabe que as economias da periferia, dos bairros do subúrbio, seja no Rio, em qualquer estado, das favelas, dependem desses micro negócios e muitos liderados por mulheres. São mulheres que impactam a sua própria família, impactam umas às outras e que fazem a economia circular. E acaba sendo meio que um rede de apoio também, né? Sim, claro, a gente fala muito sobre isso, porque eu acredito na economia colaborativa. Então, volta e meia, a gente dá alguma dica nesse sentido, porque é um termo que até ontem ninguém sabia o que era. Aliás, o próprio empreendedorismo, o termo empreendedorismo, até ontem a gente não falava muito dele. Mas é uma realidade na periferia, desde sempre, o trabalhar por conta própria. Então, são pessoas, homens, mulheres, que formaram as suas famílias, permitiram que seus filhos chegassem às universidades, né? Permitiu que seus filhos estudassem e tivessem um contexto de vida diferente deles, delas, através do empreendedorismo como principal fonte de renda. Então, em algum momento você fez uma pergunta que me lembrou muito algo que eu costumo dizer. A minha mãe era sacoleira. Minha mãe sempre atuou como empreendedora. E eu fico imaginando como o empoderamento contábil poderia ter impactado a vida dela se o empoderamento contábil existisse lá na década de 90, sabe? Então, que eu consiga hoje, através do empoderamento contábil, através dos nossos parceiros, via economia colaborativa, né? Através dessa parceria que a gente já afirmou, impactar com conhecimento, fortalecer muitas e muitas mulheres esse Brasil afora. E a gente fala de economia, é literalmente falar de dinheiro. Sim. Por que é tão difícil falar de dinheiro, de vida financeira? Muito difícil, né? É mais fácil falar, e não sou só eu que estou dizendo, né? Tem pesquisas sobre esse assunto. Que é mais fácil falar sobre religião, é mais fácil falar sobre sexo, do que falar sobre dinheiro. Então, falar sobre dinheiro ainda é um grande tabu. A maioria das pessoas tem medo de ser julgada quando o assunto é falar sobre dinheiro. Então, tem medo de acharem que ganham menos do que as outras pessoas, né? Achariam que é a sua remuneração. Por exemplo, eu falo que ganham 5 mil, e aí o Robeli, nossa, mas ela só ganha isso, e o padrão de vida dela é tão alto, né? Ou vice-versa, você falar que tem uma remuneração maior do que as pessoas imaginam, enfim. Quando você fala sobre seus gastos, suas dívidas, para algumas pessoas é como se estivessem se desnudando, né? Sim. Você fica ali totalmente entregue a quem está na sua frente, né? Com quem você está conversando. Sem contar que no ambiente de trabalho, isso também pode causar grandes confusões. Às vezes, a gente quer mudar o nosso hábito de consumo, e a partir do momento que a gente fala para outra pessoa, você, além de se expor, como a gente comentou agora há pouco, você pode ser cobrado amanhã ou depois, sabe? E não é legal, né? Então, sim, ainda é muito difícil falar sobre dinheiro, mas eu acho que a gente pode mudar um pouquinho esse cenário, né? Olha a gente conversando sobre dinheiro aqui. Mas você falou assim, no ambiente corporativo é um pouco complicado, né? E pode, inclusive, gerar confusões dentro da própria empresa. Falar assim, como assim fulano que não faz nada ganha esse valor todo? Exatamente. Uma das multinacionais onde eu trabalhei, todos os anos tinha um comitê de avaliação, e ali todos os gerentes, diretores se reuniam, e durante um dia inteiro, para definir quem seria promovido, com qual rating, né? Que é aquela classificação, dependendo do que você desenvolveu ao longo daquele ano, quais pessoas seriam demitidas, quais pessoas seriam congeladas, tipo, não receberiam a sua promoção. E sempre depois desse comitê, quando o que tinha sido decidido ali era liberado oficialmente, rolava essa rádio corredor, né? Tipo, como é que fulano pode ter recebido esse rating, né? Essa nota pode ter sido promovido enquanto o Beltrano foi congelado, foi demitido, sem contar a questão ali salarial. Sim, sim. Então, falar sobre dinheiro pode causar algumas confusões, mas eu acho que é principalmente porque as pessoas não estão acostumadas a conversar sobre isso, né? A gente vive numa sociedade muito capitalista, quer dizer, muito capitalista. A gente vive numa sociedade capitalista, em que você, na maioria das vezes, você é julgado pela maneira como você se veste, pelos eletroeletrônicos que você usa, pelos lugares que você frequenta. Então, demonstrar status através do seu poder de consumo, através da sua renda, é também uma forma de autoafirmação, né? Você mesmo se valorizar e se entender como uma pessoa melhor e também de valorização ali naquele meio que você está inserido. Mas você não acha também que essa questão de se autoafirmar muitas vezes leva as pessoas a endividamentos? Porque... Com certeza. Tem a questão da aceitação social. Então, para eu ser aceito naquele meio que eu quero estar inserido, eu preciso ter o celular do modelo X, eu preciso usar a roupa da marca Y e por aí vai. E não tem condição de viver daquela forma. Então, meio que vive de uma aparência. Isso é um grande problema, um grande catalisador do endividamento brasileiro, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte. Se a gente vive numa sociedade capitalista, e esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, né? Da Empoderamento Contábil. Um rapaz me perguntando assim, poxa, eu adoro seus posts, né? Gosto muito de saber sobre finanças. Mas assim, como é que eu faço para não pagar imposto? E aí eu alertei a ele. Eu alertei a ele que a gente vive numa sociedade capitalista. Então, o governo, ele tem permissão para cobrar atributos para cada consumo, né? Para que a gente vier a realizar. Então, acho que se a gente vive numa sociedade capitalista, a pessoa que mora na Faria Lima, por exemplo, ou em Ipanema, ela provavelmente vai ser impactada por essa questão que a gente acabou de comentar, né? O consumo como forma de autoafirmação. E a pessoa que mora lá no topo do Pavão, Pavãozinho, ou no lixão, que quem é de cachê sabe com quem eu estou falando, também vai ser impactada, né? Então, por que muitas vezes a gente ouve comentários tão pejorativos sobre o favelado que quer usar o tênis de marca e não sobre quem mora em áreas nobres da cidade, né? Então, o favelado, ele não pode comprar o tênis de marca simplesmente porque ele não tem dinheiro suficiente para isso e vai se endividar. Mas é a pessoa que mora numa área nobre e que não contrata uma empregada doméstica, mas sim uma diarista para não ter que pagar os direitos trabalhistas para aquela profissional, né? Então, ao meu ver, a gente tem duas situações aí que precisam de esclarecimento, né? Que precisam de conscientização. Nesse momento, eu acho que é mais fácil conscientizar uma pessoa de comunidade, uma pessoa periférica sobre os seus desejos de consumo e a maneira como consome do que alguém que já vem tentando burlar o sistema capitalista sem precisar. Exatamente. Vamos fazer uma pausa agora. Claro. E vamos com os nossos comerciais. Voltamos já já. Estamos de volta com a Ludmilla Rastenreiter aqui do Voz Afro. E o nosso papo agora, a gente falou um pouquinho sobre finanças, que é muito difícil falar sobre dinheiro, né? Sim. E a gente está estreando aqui no canal em junho, mês dos namorados. A gente sabe que tem um probleminha aí de falar sobre finanças nas relações amorosas. Sim. Por que é tão difícil falar sobre dinheiro até com parceiro? Então, é difícil falar sobre dinheiro, né? A gente comentou agora há pouco. Ainda é um grande tabu. Seja com alguém da família, seja com um amigo, uma pessoa próxima. E aí acaba sendo uma grande questão para quem está endividado. Porque, geralmente, até as pessoas mais próximas não sabem que aquela pessoa está passando por uma situação financeira tão desastrosa, né? E aí a gente, com certeza, você já deve ter ouvido de alguém que teve um transtorno, desenvolveu, na verdade, um transtorno alimentar, um transtorno de sono, ou até mesmo depressão, por questões de problemas financeiros, dívidas, principalmente. E se falar com pessoas da família é difícil, imagina quando você está começando um relacionamento, né? Acho que é importante a gente deixar claro que quando a gente imaginou que fosse mitos financeiros sobre relações amorosas, a gente não quis colocar mitos financeiros no casamento, ou mitos financeiros no namoro, porque hoje em dia tem muitas pessoas que não estão numa relação tradicional, né? Ou que, enfim, desenvolveram ali o seu próprio tipo de relacionamento, mas que ainda assim são atravessadas por essas questões financeiras. Embora a gente saiba que, por exemplo, em 2022 foi realizado mais de 800 mil casamentos, se eu não me engano. Uau! E as pessoas estão voltando a se casar. E é uma indústria que fatura bastante, né? Tem problema disso, né? Voltou a faturar depois da pandemia, então, acho que é super importante a gente falar sobre esse assunto. Mas, geralmente, quando a gente está conhecendo alguém ou fica interessado em alguém, a gente acaba focando em outros aspectos. Tem pessoas que focam mais na química, né? Ai, gosto de fulano, vou ficar com ele, com o Beltrano, porque a gente tem química. Ou entra numa relação amorosa, por conveniência, né? Ah, essa pessoa me trata bem, essa pessoa pode me dar um certo conforto financeiro, né? Ou essa pessoa cuida de mim, tem, exerce uma certa responsabilidade sobre a minha vida, então, é essa pessoa que eu vou optar. Dificilmente a gente fala sobre quais são os planos financeiros da pessoa que a gente... nossos, né? com a pessoa que a gente está conhecendo e vice-versa. Você quer contar alguma experiência sua de... Quer cortar essa parte? Não, pode continuar. Pode... Porque eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Assim, você descobrir... Eu lembro que quando eu comecei a namorar, eu ouvi de algumas colegas de trabalho assim, Nossa, eu gosto de comer bastante. E aí eu lembro delas falarem assim, Nossa, mas você não come isso tudo na frente do seu namorado, né? Porque o que ele vai pensar? Tipo, você não come assim no primeiro encontro, né? Porque geralmente as pessoas querem ser a sua melhor versão Sim, sim. Nesses primeiros encontros, nos primeiros meses em que está conhecendo alguém. Acho que é importante a gente pensar que a comunidade LGBTQIA+, eu acredito que acaba tendo uma preocupação muito maior em relação a isso porque historicamente são diversos casos de casais que ficaram juntos durante anos e que quando um dos dois faleceu, né? Uma das duas pessoas faleceu, a família não permitiu que esse, né? Que esse companheiro ou essa companheira tivesse acesso aos seus bens. eu acho que a gente pode começar por aí, sabe? Acho que é difícil mesmo falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre suas práticas de consumo, seus sonhos financeiros, muito porque as pessoas têm medo de ser julgadas. É... Antes de falar das minhas experiências pessoais... Eu já falei da minha, eu falei que eu como muito, mas aí eu vou comer mesmo no primeiro encontro, no início de namoro. Fala sério. Não, mas essa questão desses gastos assim mesmo é surreal. A gente gravou um episódio do lado passado, acho que foi o segundo ou terceiro, que eu até comentei, né? Que eu tinha um gasto excessivo com açaí. Sim. Que é algo que eu gosto muito e quando eu fui fazer a conta depois no fim do mês foi aquele... Você descobriu que dava pra abrir uma franquia de açaí. Quase isso, quase isso. Mas eu listei aqui alguns mitos financeiros nessas relações... Vamos comentar sobre cada um. Pra gente comentar sobre eles. O primeiro que eu vi aqui foi o amor verdadeiro supera qualquer problema financeiro. Não, né? E vocês que estão assistindo sabem que também não. Dificilmente um amor verdadeiro vai superar problemas financeiros, principalmente quando a gente exemplifica problemas financeiros sérios, né? pessoas serem despejadas a perda de um emprego ou o fato do seu companheiro da sua companheira ganhar mais que você ter uma remuneração acima do que a sua. Eu acho que é fundamental você tentar conversar sobre isso ainda no início da relação principalmente antes de decidir dividir residência carro fazer conta conjunta acho que é super importante prestar atenção no consumo sabe? Nos desejos de consumo que essa pessoa tem porque volta e meia a gente fala meu desejo de consumo é uma airfryer ou meu desejo de consumo é um computador volta e meia a gente comenta não corre o risco de você ser pega de surpresa se bem que óbvio provavelmente depois de você morar junto com alguém quando você mora junto com alguém é aí que você você conhece essa pessoa de verdade mas prestar atenção nesses sinais né sejam os sinais não ditos né que é quando a gente percebe que uma pessoa é compra coisas acima do seu orçamento do seu orçamento né leva um estilo de vida muito acima do que poderia levar e também esses sonhos de consumo que volta e meia a pessoa comenta com você que gostaria de ter aí tem uma outra aqui que eu separei também que é muito é quase que o oposto disso que o amor verdadeiro é compartilhar tudo financeiramente difícil né difícil eu acho que para a maioria das pessoas já que é tão difícil falar sobre finanças falar sobre dinheiro falar sobre dívidas você do nada assim por experiência própria você do nada ter alguém junto com você dizendo o que você deve ou não fazer com o dinheiro que até ontem era só seu as decisões financeiras que precisavam ser tomadas só dependiam de você e a partir do momento que você vai morar junto se casa enfim tem ali um companheiro ou uma companheira no dia a dia espera-se que essas decisões financeiras sejam dos dois seja do casal ou seja da família só que essa remuneração que você recebe seja por carteira assinada empreendedorismo aposentadoria bolsa auxílio de estágio enfim essa remuneração é a pessoa física indivíduo que recebe mas as decisões financeiras precisam ser tomadas pelo casal tem algumas dicas que eu geralmente dou para as seguidoras da empoderamento contábil para quem está consumindo o conteúdo que a gente promove que é para a organização financeira pessoal e eu entendo que vale muito quando se trata de uma família quando se trata de um casal enfim que é você tentar manter um orçamento atualizado Ludi o que seria exatamente um orçamento financeiro atualizado se você tem uma prática de cuidar das suas finanças pessoais a probabilidade de você cuidar continuar cuidando das finanças quando você se torna parte integrante de uma família quando você forma sua própria família melhor dizendo ou quando você se torna casal com outra pessoa é muito grande que é exatamente você listar quais são os gastos mensais seja diários semanais ou mensais fazer um planejamento financeiro de curto médio e longo prazo eu costumo dizer já que a gente precisa trazer a realidade desmistificar as finanças porque meu objetivo é esse com empoderamento contábil é falar de uma forma leve desmistificar vários jargões da área que pra mim ou pra alguém que seja da área de finanças é super fácil compreender mas pra quem não é fica totalmente perdido então tem um planejamento financeiro com metas simples sabe se você pretende fazer uma viagem você como indivíduo e o seu companheiro não ou sua companheira não isso precisa ser debatido e e Robélio é tão comum a gente perder individualidade né quando a gente entra no relacionamento se você para de se ver como indivíduo seja porque você foi forçada isso né ou não ou foi porque você foi foi cedendo e acabou não percebendo é muito comum que isso aconteça com as suas finanças também né no final você esteja ali provendo essa outra pessoa seu companheiro ou companheira e nem perceba e a conta em algum momento chega seja no fim da relação ou seja no momento de crise do casal ou crise financeira então essa organização precisa acontecer maravilha tem outro mito aqui que eu vi que talvez o Caio Castro discorde né que fala que homens devem sempre pagar a conta e aí então gente eu acho que o combinado ele sai caro depende pra quem vai pagar a conta eu ouço muitas mulheres dizendo assim como é que eu vou dividir a conta com ele se eu fiz depilação eu fiz unha fui no salão de cabeleireiros fiz cabelo comprei roupa nova pra sair com ele enquanto ele simplesmente foi lá vestiu uma roupa pra sair comigo e aí eu vou ter que dividir a conta por igual olha os gastos que eu tive antes pra esse encontro e às vezes vai com a camisa de futebol ainda né que é comum também é sério né porque tipo camisa de futebol a gente sabe que não é roupa né é camisa de futebol camisa de ai gente esqueci o nome agora micareta porque quase não tem mais né mas alguém saiu de abadar é isso até algum tempinho atrás era comum assim enfim mas eu acho que é interessante você deixar claro né pra essa pessoa que você tá indo encontrar geralmente quem convida paga a conta ah entendi então se você foi convidada minha amiga e não tem dinheiro nenhum na carteira pra dividir essa conta pergunte né se essa pessoa vai ser responsável pelo pagamento do restaurante do cinema enfim do lugar que vocês forem se encontrar mas eu acho que não tem problema nenhum né você dividir a conta também eu acho que depende da sua organização financeira né mas essa questão de perguntar também a gente volta e a gente volta lá no questão do tabu que as pessoas não querem conversar sobre dinheiro e aí eu pergunto por que que você quer parecer ter uma realidade financeira um padrão de vida que você não tem né então assim se você se você tá se maquiando e quando eu digo maquiar é maquiar a sua vida né mostrar uma realidade que não que você não tem pra essa pessoa que você tá tá conhecendo em algum momento você vai ter que se mostrar de cara lavada sim então que isso aconteça o mais rápido possível né a gente não tá falando aqui de você dividir os grandes problemas da sua família né ou traumas que você viveu e que é difícil você conversar que geralmente a gente só conta quando você confia nessa pessoa já tem um relacionamento há algum tempo a gente tá falando sobre sobre coisas coisas que que todo mundo passa todo mundo sai de casa às vezes já aconteceu com todo mundo você passar o cartão de crédito e ficar naquela dúvida se vai se a compra vai passar ou não já aconteceu com todo mundo você ter que devolver de repente um item que você foi comprar porque o seu cartão de crédito não passou né hoje com as ferramentas que a gente tem de compra digital isso é mais difícil acontecer quem não tem dinheiro não tem mesmo mas todo mundo já passou por alguma situação desconfortável por causa de dinheiro eu acho que é importante a gente olhar pra si teve em um dos podcasts né que a gente gravou não vou me lembrar exatamente qual episódio foi mas eu eu sugeri que a gente colocasse a vergonha no bolso nesses momentos seja pra pedir desconto seja pra você deixar claro pro boy ou enfim pro seu crush que você não tem dinheiro pra dividir a conta né que o pagamento dependeria só dele porque quando os nossos boletos chegam ninguém toca a nossa campainha perguntando se a gente quer ajuda pra pagar então uma mulher empoderada ela sabe bem a sua realidade financeira né sim um outro mito aqui é gastar dinheiro com presente é uma forma de demonstrar amor então depende pra algumas pessoas essa afirmação é bem verdadeira assim é algumas pessoas gostam muito de dar presente algumas pessoas gostam mais de dar presente do que de receber então acho que essa máxima pode ser válida mas pra algumas pessoas atitudes do dia a dia são mais importantes do que presente né eu ouço muitas mulheres falando inclusive em relação a intimidade sexual ah o meu companheiro e aí né gente já que é mais fácil falar sobre sexo do que falar sobre dinheiro não tem problema nenhum comentar isso aqui o meu companheiro é um companheiro só entre aspas porque no dia a dia esse carinho né esse reconhecimento do meu valor não acontece e aí no final do dia ele quer ter uma intimidade comigo enfim então eu acho que é importante você conhecer essa pessoa que tá do seu lado sabe e isso passa por saber quais são os sonhos que essa pessoa tem como essa pessoa se vê daqui a algum tempo às vezes num casal uma pessoa quer morar num lugar super legal quer ter um estilo de vida super bacana e a outra pessoa e pra outra pessoa tá tudo bem continuar morando no mesmo lugar seja no bairro da periferia ou não então acho que essa comunicação ela precisa acontecer porque se não provavelmente isso vai trazer uma crise pro relacionamento tem um outro mito aqui dívidas são problemas individuais e não do casal acho que é importante a gente se perguntar se essa dívida foi feita antes do casal se tornar casal porque eu já terminei um noivado eu vou ser sincera eu já terminei um noivado porque eu descobri que meu noivo tinha uma dívida super alta meu ex-noivo e quando eu confrontei ele ele sugeriu que era uma dívida que ele poderia resolver a qualquer momento só que era uma dívida de anos atrás e o que levou ele a contrair essa dívida foi um consumo exacerbado assim um consumo exagerado pra ter um padrão de vida muito acima do que ele tinha principalmente pra conquistar a pessoa com quem ele se relacionava antes então era algo do passado que tava arrombando a nossa porta sabe o tempo passaram-se alguns meses ele não resolveu a questão e ficava martelando na minha cabeça cara a partir do momento que a gente se casar isso vai impactar diretamente a nossa vida financeira então o noivado acabou claro não foi só por esse motivo mas esse foi um dos pontos principais pra que eu rompesse o relacionamento é muitos mitos que a gente falou aqui hoje falamos bastante sobre isso vamos pra uma pausa a gente volta já já e até daqui a pouco pro último bloco do Vozá estamos de volta para o último bloco do nosso papo com a contadora e educadora financeira Ludmilla Ludmilla o que que a contabilidade e relacionamento tem a ver o que que elas o que que elas convergem assim bom acho que é importante a gente primeiro desmistificar alguns pensamentos sobre contabilidade sobre os profissionais da área contábil primeiro é que a contabilidade não é uma ciência exata tá é uma ciência social aplicada eu me lembro que quando eu entrei na graduação e falava que estava cursando ciências contábeis era muito comum as pessoas dizerem assim nossa então você adora matemática você é daquelas que ou até hoje né quando eu vou no restaurante com um grupo de amigos e tal todo mundo pede para eu fazer as contas e tal gosto de matemática né gosto de exatas mas contabilidade é uma ciência social aplicada contadora não trabalha para a receita federal acho que isso é importante dizer então as decisões que a receita federal que o governo toma em relação aos tributos a gente como profissional da área contábil eu como contadora eu preciso estar muito por dentro disso então pela minha própria formação em finanças empresariais em controladoria em contabilidade eu consigo através do meu conhecimento analisar dados financeiros de instituições de organizações e também a legislação contábil para filtrar e compartilhar com vocês aquilo que melhor se aplica dentro da realidade seja da pessoa física ou da pessoa jurídica e a ciência contábil ela estuda as organizações as movimentações financeiras e contábeis de organizações e organizações são feitas de pessoas então eu acho que contabilidade tem muito mais a ver com relacionamentos interpessoais com decisões que muitas vezes são subjetivas mesmo a gente teria que ir até para a área de antropologia por exemplo para entender o comportamento humano principalmente quando toma algumas decisões já tem áreas da administração que estuda essas atitudes principalmente quando se trata em opa principalmente quando se trata em de fraudes empresariais porque um determinado gestor um diretor de uma empresa cometeu fraude o que que levou ele a fazer isso ou um colaborador enfim isso passa por contabilidade também e a gente tem tentado nesses últimos anos Joabeli através do empoderamento contábil desmistificar a questão da contabilidade quando se trata da pessoa física do indivíduo como eu e você porque a maioria das pessoas que me procuram que procuram empoderamento contábil procuram só quando já estão com a corda no pescoço em relação aos tributos que são os impostos as contribuições e eu entendo que esse cenário ele precisa mudar quando a gente começou a empoderamento contábil eu digo a gente porque eu sou criadora mas tem alguns profissionais algumas profissionais que fazem essa mágica acontecer né todos os dias mas quando eu comecei a empreender através do empoderamento contábil um dos meus principais objetivos era exatamente compartilhar com quem é da periferia a importância de você se formalizar como empreendedor como empreendedora porque é um público né é uma camada bem forte da nossa sociedade que não vê esses tributos sendo aplicados nos locais onde moram então se eu não tenho saneamento básico no meu bairro se eu não tenho segurança se eu não tenho saúde se eu não tenho educação por que eu vou pagar imposto se eu não tenho a retribuição desse dinheiro para a minha qualidade de vida então é até compreensível que essas pessoas não queiram pagar impostos né ou queiram ir ali pelo jeitinho brasileiro para que pague o mínimo de imposto possível a gente vem conscientizando sobre isso sobre os benefícios de se formalizar então a contabilidade tem sim tudo a ver com relacionamento é ficou um mito que eu não falei do bloco passado que é se casamento traz segurança financeira então gente acho que é importante dizer que eu sou pró casamento tá eu sou a favor de casar porque eu falei aqui que rompi um noivado mas foi a minha experiência né minha experiência pessoal eu acho que esse é um mito que tem dominado muitos pensamentos femininos durante anos e de algum tempo pra cá não só os pensamentos femininos né eu tenho visto as pessoas se casarem cada vez mais por conveniência ou irem morar junto ou enfim ter uma relação amorosa duradoura e não pelo sentimento em si pela cumplicidade todos os bônus que você formar uma família os bônus subjetivos digamos assim que você formar uma família pode trazer acho que é importante a gente levantar a bandeira aqui de que uma mulher empoderada ela pode sim se casar ela pode ser mãe ela pode trabalhar por conta própria né ela pode ser empreendedora ou não ela pode ser uma executiva as escolhas precisam ser feitas por você e quando eu falo mulher é porque o nosso público-alvo é feminino eu sou uma mulher empresária uma mulher negra de periferia e a gente sabe o quanto isso o quanto a gente ser independente às vezes custa caro para a nossa vida pessoal quando eu decidi sair do ambiente corporativo foi principalmente porque eu queria ter um estilo de vida que se adequasse mais ao que eu imaginava que era por exemplo não precisar trabalhar até de madrugada quando as demonstrações financeiras de uma empresa com estado na bolsa de valores precisava sair eu queria ser mãe ainda quero queria me casar então eu lembro que na época isso quase 10 anos atrás a primeira diretora dessa multinacional onde eu trabalhava a primeira diretora mulher levou anos para conquistar esse espaço ainda é muito comum no ambiente corporativo terem políticas para a maternidade no papel mas a gente sabe que isso não funciona como deveria na prática então ainda é muito comum mulheres logo depois de voltar da licença maternidade serem demitidas hoje no Brasil se eu não me engano mais de 30 milhões de lares são liderados por mulheres metade desses lares são liderados por mãe solo então talvez para a maioria dessas mulheres pensar num casamento ou numa relação amorosa duradoura seja a grande oportunidade virada de chave da vida financeira delas mas acho que é importante a gente lembrar que não é bem assim existem muitas mulheres que entraram em relações amorosas com essa expectativa de ter uma independência financeira ou não precisar mais trabalhar se dedicar exclusivamente à família e são mulheres que vivem relações tóxicas ou mulheres que passaram por algum tipo de violência então acho que é importante você pensar que a sua independência financeira pode e deve depender de você de uma rede de apoio porque ninguém chega sozinho a lugar nenhum e eu costumo dizer no empoderamento contábil que quando é difícil seguir só vamos juntas então a gente está aí nas redes sociais a gente está aqui conversando sobre finanças e se está sendo difícil para você controlar medir e administrar o seu próprio dinheiro a gente está aqui para te ajudar nesse caminho nesse processo e por falar em empoderamento contábil são seis anos né? quase seis anos quase seis anos qual foi a principal dificuldade nesses seis anos nesses quase seis anos de existência? nossa a principal dificuldade acho que algumas aquele perrenguezinho você não esquece eu acho que teve alguns perrengues que é difícil esquecer tiveram muitos momentos felizes eu acho que eu me lembro mais dos momentos felizes do que dos perrengues mas um desses perrengues foi quando eu comecei a empreender e falava para as pessoas sobre empoderamento contábil e desde o início eu usei as redes sociais para essa divulgação então lá em 2017 eu atuava como profissional liberal como contadora autônoma e parte da minha renda eu revertia para fazer acontecer esses eventos que eram independentes né? eventos de conscientização capacitação e treinamento e eu ouvia ou às vezes recebia por mensagens pessoas de pessoas que achavam que eu estava disponível para mercado então algumas vezes eu recebi oportunidades de trabalho tipo Lud vi essa vaga e lembrei de você e aí eu precisava deixar claro olha eu estou empreendendo não tem disponibilidade para voltar para o mercado algumas pessoas até hoje chamam a empoderamento contábil de projeto e a empoderamento contábil é uma empresa tá gente? vamos deixar claro aqui é um negócio de impacto social com foco em inovação e negócios de impacto social eles não são ONGs né? fica a cargo da administração de uma startup social decidir se vai fazer uma permuta se vai fazer uma atividade pro bono né? que é gratuita mas as suas atividades precisam gerar lucro é que negócios de impacto social não visam o lucro como principal foco nosso foco é reduzir ou solucionar problemas sociais sim então acho que os maiores perrengues estão ali em volta da dos julgamentos né? das pessoas que infelizmente ainda acham que uma empreendedora que trabalha de casa ela tá ali disponível em casa ela fica em casa o dia todo esse é um perrengue né? um desabafo que não é só meu ainda ouço muitas mulheres reclamando que não são valorizadas pelos seus próprios familiares pelos seus companheiros como profissionais muitas mulheres ainda acreditam que o empreendedorismo como principal fonte de renda é algo temporário até você ter oportunidade de voltar pro mercado de trabalho né? então acho que a gente precisa se valorizar mais se profissionalizar mais quanto empreendedora quanto empresária se planejar melhor financeiramente pra que seu empreendimento dure o máximo de tempo possível né? a gente sabe que a maioria das empresas no Brasil duram no máximo cinco anos depois disso elas estão fechando as portas só que mulheres negras da periferia não podem falir né? a maioria de nós não é herdeira que se falir tem ali um investimento familiar pra fazer esse negócio deslanchar novamente né? como a gente sabe que a maioria dos homens brancos tem então a gente precisa mesmo se dar a mão e seguir juntas e falando também ainda em empreendedorismo e também em relacionamentos tô namorando e quero abrir um negócio com a minha namorada como sócia é um bom negócio? sabia que eu já tive alguns clientes no empoderamento contábil que eram casais mas não eram casais namorados eram casais já casados há algum tempo então eu confesso que às vezes a gente estava ali se reunindo não é uma mesa parecida com essa mesa de reunião pra realizar a consultoria e eles traziam problemas de casa então aconteceu algumas vezes eu ter que levantar dar uma saídinha pra deixar eles ali resolvendo o que tinha ficado dependência de casa depois eu voltava e falava vamos pegar um café é quase uma terapia mas estão felizes estão juntos continuam empreendendo então acho que é comum esse tipo de desentendimento acontecer geralmente eles se complementam então nesses casos que eu comentei uma pessoa a mulher era da área de finanças precisava de um suporte porque ela não estava dando conta por isso que ela contratou empoderamento contábil e o marido era um vendedor nato então ele não tinha ideia do que era capital de giro ele vendia um carro que era uma concessionária e ele já queria ele comprar outro e ela puxando não, não é assim quando uma outra pessoa entrou no caso eu uma profissional eu entendi ele eu percebi na verdade ele ouvindo melhor tem coisas que se a gente ouve da nossa mãe do nosso companheiro de alguém da família talvez a gente não dê tanta bola assim não dê muito ouvidos mas quando é uma outra pessoa uma profissional enfim talvez com mais tato consigo ouvir e um outro casal também ela era mais da administração ele era de vendas então acho que a sociedade principalmente no relacionamento pode dar certo sim mas aí como funciona também essa questão de misturar as contas pessoais com as contas da empresa que acaba sendo muito comum é muito comum muito comum eu geralmente brinco do mural da vergonha alheia nos eventos do empoderamento contábil porque ninguém tem coragem de falar dos seus próprios erros então eu trago o mural da vergonha alheia para a gente rir dos erros dos outros estalqueando os erros alheios porque esse daqui não é o meu mas falando dos erros dos outros o principal erro é sim misturar as finanças pessoais com as finanças empreendedoras porque a maioria das pessoas empreende por necessidade então poucas são aquelas que recebeu um investimento e que vai de fato começar um negócio do zero e o planejamento financeiro acaba sendo o primeiro passo dá claro para você fazer o planejamento financeiro depois do seu negócio do seu empreendimento rodando não se preocupem em relação a isso mas a maioria das pessoas começam a empreender por necessidade geralmente das suas próprias casas não tem um planejamento financeiro para saber exatamente quanto precisa ser vendido de produto ou serviço até dar lucro não tem capital de giro então você faz uma venda aquele dinheiro que entra que você recebe do seu cliente ou da sua cliente já é para pagar os custos que você teve para desenvolver um produto ou serviço e também para botar comida na mesa então o primeiro passo eu entendo que é você abrir uma conta bancária focada na sua empresa para que as movimentações financeiras da sua empresa passe por uma conta diferente da que você você e seu companheiro você e sua família usam para pagar as contas todo mês e claro ter um orçamento separado tanto para controlar a entrada e saída de dinheiro da família entrada e saída de dinheiro da empresa quanto também para produzir esse planejamento financeiro a parte separado Lud a gente está chegando no final desse episódio dessa estreia que na TV vou querer aprender e como é que você imagina empoderamento contábil em cinco anos nossa ah eu imagino empoderamento contábil crescendo e empregando outras mulheres chegando cada vez mais longe a gente ano passado estreou o canal no YouTube então foi uma grande conquista assim tem o nosso site também né já fazendo jabá que acessem nosso site mas eu imagino o empoderamento contábil crescendo empregando outras mulheres impactando cada vez mais pessoas né gerando cada vez mais impacto tem alguns planos sim eu pretendo otimizar assim trazer a tecnologia cada vez mais para dentro da nossa rotina de trabalho que já é que eu entendo né que para o público que a gente atende que muitas vezes tem dificuldade até de ter acesso à internet mesmo eu entendo que a gente está muito no digital mas isso pode melhorar então eu imagino o empoderamento contábil crescendo não inflando né como as grandes empresas geralmente fazem mas mantendo os seus valores sua identidade impactando cada vez mais pessoas e como se vê a Ludmilla pessoa física daqui a 5 anos nesse período nossa eu me vejo em sala de aula que eu quero muito assim ser professora universitária também eu acho que o meio acadêmico né as academias elas precisam permitir a entrada de nós que somos profissionais e que sabemos como no dia a dia lidar com temas que a academia ainda está congelada ainda está um pouco estacionada em relação a isso me vejo assim lecionando me vejo mãe daqui a 5 anos super babona pelas crias acho que é isso talvez candidata a presidente não sei nossa ninguém disse que não podia sonhar alto eu achei que ia começar com governador de estado prefeita do Rio mas já presidente vereadora talvez ministra olha quem sabe talvez nesse governo ainda quem sabe a gente vai chavecando quem sabe alô Lula você falou sobre acessar seu site mas não falou qual site sim o nosso site www.empoderamentocontábil .com.br estamos também no youtube arroba empoderamento contábil e também no instagram linkedin arroba empoderamento contábil é isso Lourdes obrigado pelo papo obrigado a vocês obrigado pela disponibilidade que a gente aqui hoje pela parceria com certeza sempre eu tenho certeza que quem assistiu aqui gostou do que viu deve estar discutindo em casa agora sobre se camisa de time é ou não roupa pra sair né se o homem deve ou não pagar a conta pois é com certeza usando a máxima quem convida paga tema polêmico vamos seguir essa máxima então quem convida paga né então mas e aí o povo que está com saudade quer convidar alguém pra sair está sem dinheiro acho que a gente vai precisar continuar conversando sobre isso no outro episódio talvez talvez mas se não estiver nesse ponto quem convida paga quem convida paga essa ideia muito obrigado pra você que nos acompanhou até aqui e até a próxima semana obrigada tchau tchau